Gente, me ajuda que eu tô perdida. Até tempo atrás, tinha que comer de 3 em 3 horas. Agora parece que não tem mais, tem que ficar em jejum, não pode comer. Eu tô perdida. O que a gente tem que fazer, afinal de contas? É justamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou explicar pra você quando você deve comer a cada 3 horas e quando você não necessariamente precisa comer a cada 3 horas. Será que você sabe? Será que você tá fazendo certo? Fica comigo que a gente vai falar sobre isso. Bom, então essa história de comer de 3 em 3 horas, ela começou a cair por terra de um tempo pra cá. Eu confesso pra vocês que durante a faculdade eu aprendi justamente isso. Que o certo era comer a cada 3 horas, o metabolismo ficar mais acelerado. Mudava pra melhor. Consertei que a dica mudava melhor, que já tava bom. Dica mudava pra melhor, que não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Hoje a gente sabe que não é uma verdade. Eu por muito tempo passei isso pros meus pacientes. Eu fazia eles comerem a cada 3 horas. Então é o seguinte, quanto que a gente deve ou quando a gente não deve ou não precisa comer a cada 3 horas? Primeiro ponto. Comer a cada 3 horas, dependendo do seu estilo de vida, da sua correria, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Em que sentido? Eu por quanto tempo fiquei carregando marmitinha, ou levava, comia às vezes sem nem estar com muita fome, porque tinha que comer a cada 3 horas. Ou acabava comendo qualquer coisa, tu falava assim, é melhor eu comer alguma coisa do que ficar sem comer, senão o metabolismo estraga. E aí você acabava comendo uma porcaria, sendo que nem precisava comer. Então o primeiro ponto é, realmente, dependendo da sua rotina, o comer a cada 3 horas não vai ser viável, porque você não tem esse tempo. E tudo bem, se você estiver no processo de emagrecimento, por exemplo, você comer daqui 4 horas, ou daqui 5 horas, principalmente, se sua fome realmente for dentro desse tempo. que muitas vezes a gente não tem uma fome exacerbada a cada 3 horas para parar e comer, né? Então esse é o ponto principal, que talvez o comer de 3 horas seja um probleminha ali. Outro ponto que eu acho importante ressaltar é principalmente se você tem alguma compulsão alimentar, alguma ansiedade muito generalizada. Por quê? Se você já tem compulsão, ou se você já é ansioso, E você tem que ficar cronometrando ali a hora que você tem que comer Gente, você pensa em comida o dia todo e ao invés de você desfocar da comida que a ideia era essa para você conseguir emagrecer, você fica pensando naquilo o dia inteiro. Então assim, desencana, tá? Principalmente da sua ansiedade. Não defina horário muito fixo para você comer e comece a escutar um pouquinho mais do seu corpo. Se realmente for com fome, se não é fome, se é só ansiedade. Essa consciência é muito importante, por mais que eu sei que não seja fácil, tá? E se você tem compulsão, pior ainda. Porque para quem é compulsivo, o problema não é a hora que você vai comer. É parar de conseguir 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 comer. É conseguir parar de comer. Então a pessoa começa a comer, começa a comer e depois não para. Então ao invés de comer a cada 3 horas, ela come durante 3 horas. Então isso também é um problema muito grande. Então, desapegar um pouquinho do relógio, para você que tem esse tipo de problema, é super importante. Mas e aí? Falar para vocês, gente, tem pacientes meus que comem a cada 3 horas sim e tem pacientes que não. Quais são os pacientes, por exemplo, que eu coloco para comer a cada 3 horas? Aquele paciente, principalmente, que quer ganhar peso, que quer ganhar massa muscular. Por quê? Porque quem tem que ganhar massa muscular, acaba tendo que comer bem. Quem não assistiu o vídeo, vou deixar aqui o link, que a gente falou sobre ganho de massa muscular, e lá eu expliquei um pouquinho mais a fundo. Mas o raciocínio é esse. Se a pessoa tem que comer mais, comer bastante, ela acaba tendo que comer com mais frequência, senão ela não vai dar conta de comer aquilo o dia todo. Então ela acaba tendo que fracionar um pouco mais as alimentações, as refeições dela, para conseguir ingerir toda aquela quantidade de comida. Isso tanto para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, consequentemente ganhar peso, como um atleta de alta performance, que tem que ter uma alimentação mais recheada, que tem que ter uma alimentação mais calórica, vamos dizer assim. Então, gente, a gente tem que partir um pouquinho, sair um pouquinho daquele 880. Ou é isso que é certo, 100% tem que ser a cada 3 horas, ou não, é totalmente errado, tem que ser jejum. Depende, depende do paciente, depende de você, depende da sua estratégia, o que a nutricionista fez para você, depende do seu objetivo. Então nenhum e nem outro está errado, e nenhum e nem outro é a grande verdade. Tá bom? Então fique tranquilos, se a sua dieta hoje é de comer de 33 horas, ou se a sua dieta é de fazer jejum intermitente, os dois lados estão certos. Tudo depende do seu objetivo, do estilo de dieta que você trabalha. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte aí, deixe seu comentário, me fala se você come a cada 3 horas, se você faz jejum, como que você se sente? Comendo a cada 3 horas ou não comendo a cada 3 horas? Conta pra mim o que eu quero saber. Tá bom? Semana que vem tem mais vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.